Salve galera do Integral TV, estamos em Curitiba, olha o local que a gente está, Castelo do Batel, onde vai ser realizado o Rafael Brandão Classic 3, terceira edição. Local lindo demais, estou impressionado. Eu já dei uma volta lá dentro para ver como é que está, mas fiz questão de vir fazer a abertura do vídeo aqui fora, porque é um lugar maravilhoso. Aqui fora é lindo, lá dentro é mais bonito ainda, o Brandão já está esperando a gente lá, os pais dele estão aqui, conheci os pais dele hoje e a gente vai fazer hoje duas entrevistas. Uma entrevista que vai ser essa que você vai estar assistindo agora, um pouquinho mais séria, a gente vai estar falando em primeira mão de muita coisa que aconteceu em 2020 com o Rafa. E a segunda entrevista eu vou chamar os pais dele para participar e contar algumas coisas que a gente nunca escutou do Rafa. Então vamos lá dentro. Estamos aqui com o Rafa, já apresentei que a gente está no Castelo, falei que seus pais estão aqui. Eu acho que é a primeira entrevista que a gente está fazendo depois do seu pronunciamento sobre a Olímpia. Conheci o local maravilhoso para o campeonato, para qualquer coisa que fizer aqui. Para qualquer coisa. Posso contar que você quase quebrou um vaso? Não, não, porque a Dani está ali, a dona está ali. Mas ele quase quebrou, ele não quebrou? Quase quebrou. E aí, como estão as coisas? Mano, porra, sensacional o local, eu acho que não teria um lugar melhor no Brasil para a gente fazer um evento, principalmente um evento de fisiculturismo, eu acho que é algo novo que a gente está trazendo para o esporte. Desde o início, meu projeto com o Robson não foi para ganhar dinheiro, foi para evoluir o esporte. Então, a cada ano a gente vem trabalhando cada vez mais para trazer isso para o nosso esporte. E eu fico muito feliz que agora em 2020, mesmo depois de toda essa situação que teve com a pandemia, com tudo que todos nós vivemos, a gente vai poder proporcionar para o esporte algo que jamais foi visto antes. Porque a estrutura que a gente está montando aqui, o local do evento é algo sensacional. Tipo, eu acho que os atletas quando eu entrar aqui, eles vão ficar surpresos, assim como eu fiquei, assim como você ficou, assim como todo mundo que a gente trouxe aqui ficou. Porque a gente não é de costume ver um campeonato de fisiculturismo, com tanto glamour, assim, com um negócio que a gente nunca viu antes. Eu nunca vi nem campeonato lá fora sem o Castelo, nós vamos fazer o campeonato no Castelo do Batella. Como você teve essa ideia, assim, né? Você foi em campeonatos e foi pegando o que você via de mais organizado em cada campeonato e falou assim, vou realizar essa competição. Porque, assim, eu vejo, é igual um atleta quando ele monta academia, né? Ele monta academia para ele treinar, então a academia é perfeita. Um atleta montando uma competição é isso. Ele monta um campeonato dos sonhos porque você, é difícil, você não vai competir aqui, mas você faz um guest pose, você vê os atletas saindo realizados, foi assim que você tirou a ideia? Foi. A minha conversa com o Robson desde o início foi, tipo, fazer um campeonato onde a gente sempre quis competir, mas nunca competiu, porque nunca existiu esse campeonato, entendeu? Então, a gente sempre pensou na melhor estrutura para o atleta. Pensamos exatamente nisso, do atleta chegar aqui e sair do evento já pensando no ano que vem. Então, foi isso que aconteceu. Desde o primeiro a gente colocou muito amor, muito no carinho, a gente pensou em cada detalhe e no primeiro evento já foi, assim, sucesso total. Na época, as pessoas, os atletas, né? As pessoas que patrocinaram o evento viram que realmente a gente estava trabalhando em prol do esporte, em prol do atleta. E no segundo foi mais sucesso ainda, mais atletas, as pessoas, um público maior ainda. E aí, agora, nesse ano, surgiu a oportunidade da gente fazer aqui no Castelo. Então, tipo, mais uma vez a gente está inovando no esporte. Vai ter uma transmissão ao vivo, também em 4K. É algo que pode ser, vai ser transmitido para o mundo todo. Hoje a gente tem um público muito grande lá fora. Depois de ir tanto tempo lá, de ter passado essa temporada lá com o Flex, de ter competido lá fora, ter conquistado a vaga para o Mister Olimpia. Então, a gente está criando um público muito grande lá fora e a gente está fazendo esse evento ser transmitido para o mundo, sabe? Então, realmente, o esporte, o fisiculturismo no Brasil está dando um passo além, está dando um passo a mais. Eu vejo que, assim, esses campeonatos, o seu campeonato é uma grande forma dos atletas aparecerem para o Brasil. Eu vi grandes atletas sendo campeão no seu campeonato e tendo patrocínio no ano seguinte, aparecendo mais, ganhando competições importantes no ano seguinte. E é um campeonato aberto. É um campeonato aberto. Então, se você é atleta e está querendo mais visibilidade, talvez essa seja o que talvez não, né? Essa é a opção. Porque vai ter uma cobertura muito boa, o local é muito bom, o atleta vai se sentir muito valorizado. E isso é bom, porque a empresa começa a enxergar o atleta de outra forma, né? A empresa e a sociedade começam a enxergar o esporte de uma maneira diferente, né? Porque ver o atleta saindo daqui, por exemplo, o cara vai competir a primeira vez e vai levar a família dele para assistir ele competindo. Pô, o cara vai vir assistir o filho competindo num castelo, entendeu? Num castelo do Batella. Então, isso traz uma imagem, uma imagem melhor para o nosso esporte, sabe? Que é o que a gente procura. Sim. Para pulverizar o esporte, para trazer conhecimento para as pessoas normais do que é o nosso esporte. Então, trazer essa estrutura para o bodybuilder sempre foi o nosso objetivo com o Rafael Brandão Kleski. E ver tudo isso acontecendo é um orgulho imenso para mim, para o Robson, para o Bruno, que a gente está envolvido nesse projeto desde o início, desde da base dele ali, de escrever e montar todo esse projeto. E hoje ver isso acontecendo é um orgulho imenso. E saber também que o Rafael Brandão Kleski hoje é uma porta para os atletas, uma porta de entrada para o patrocínio, para a exposição do atleta. Hoje no Brandão Kleski a gente tem as maiores redes de comunicação do Brasil, o Horsepower, o próprio canal da Integral, tem o Miguel Chaim, tem o Leandro Osh, todos os canais que falam do esporte, hoje a gente tem aqui no Rafael Brandão Kleski. Então, o cara que vem aqui e compete, ele vai ser visto no Brasil inteiro e até mundialmente. Então, é uma visibilidade muito grande para qualquer atleta que venha competir aqui. Não só para quem vem assistir pessoalmente, mas para quem vai assistir na internet, porque ainda mais no ano de pandemia, cada vez mais as pessoas estão buscando transmissão ao vivo, estão buscando uma boa cobertura. A gente já fez isso no último Moscow Contest. Tirando um pouquinho de competição, falando de 2020, 2020 foi um ano muito difícil para muita gente. Muita gente considera um ano ruim. Você teve grandes perdas e teve ganhos nesse ano também. Foi um ano positivo para você? Foi um ano positivo. Até estava começando isso com o Robson, que a gente foi lá para São Paulo ontem. Apesar de não ter se concretizado algumas coisas que a gente tinha planejado, como competir no Arnold Kleski, enfim, terminar o meu projeto lá com o Flex. Por outro lado, a gente teve outras conquistas, que foi poder competir mesmo diante dessa situação, de conseguir a vaga para o Mister Olimpia, enfim. Então, na somatória total de todas as perdas e ganhos do ano todo, eu acredito que o ano está sendo muito positivo. E mesmo se tivesse sido um ano muito negativo, a gente sempre tenta buscar o máximo de positividade, chegar ao lado bom e tudo. Eu acredito que nada acontece por acaso. Isso você está só falando dos profissionais, você teve as conquistas pessoais, você mudou de casa, você pegou um carro à altura de um Mister Olimpia. Teve as conquistas pessoais, eu estou falando do Rafael, o atleta, mas teve as conquistas pessoais. É legal o pessoal de casa ver que o lado atleta está te proporcionando tudo isso. Porque a molecada quer jogar futebol, porque eles veem os ídolos deles ganhando a vida e mudando a história da família deles por causa disso. E eu acho que é a primeira vez na história, no Brasil, que os atletas começam a ganhar dinheiro e começam a ter uma vida glamourosa, uma vida com um pouco mais de qualidade, poder ajudar pessoas, poder mudar a vida da família. E acho que a gente vem mostrando isso, que é possível no esporte. Então é legal você falar das suas conquistas pessoais também, porque faz muita diferença para o pessoal de casa. Esse ano para mim foi muito bom, porque eu troquei de casa, eu comprei um carro que eu sempre sonhava, eu consegui conquistar, dar uma casa para os meus pais, que era o meu maior objetivo. Então tudo isso que aconteceu na minha vida foi através do esporte, foi o esporte que me proporcionou. Talvez se eu não fosse atleta de fisiculturismo, eu não teria condições de fazer tudo isso que eu fiz esse ano. Então o esporte realmente mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, mudou a vida de muitas pessoas que acompanham o meu trabalho. E isso é muito bom, porque eu vivo isso todos os dias, eu quero transmitir o máximo do lado positivo do esporte e ver que isso realmente está acontecendo, receber mensagem de pessoas falando que saiu de depressão, que saiu de uma obesidade, que começou a trabalhar, começou a estudar, que pegou o foco do atleta. Porque o que é mais legal, o que é mais importante do atleta não é o fato dele ser muito disciplinado e focado simplesmente para fazer dieta. Quando você cria essa disciplina de fazer dieta, de treinar, uma regularidade, você leva isso para a sua vida. E a partir do momento que você leva isso para a sua vida, a sua vida transforma. Porque você tem... Peraí, o celular está vibrando. Ô, Robson. Pega as espirras lá pra mim, peraí rapidinho. Ah, põe essa parte, lógico. O cara vai entregar aqui já já. 3, 2, 1... Você tem essa disciplina que a gente carrega no esporte para tudo na sua vida, para os seus negócios, para os seus trabalhos, para ajudar as pessoas. Então, isso realmente muda a vida, mudou a minha e é o que eu quero transmitir, é o que você também transmite, é o que nós atletas hoje, de hoje em dia, vem fazendo. E isso vem fazendo com que o esporte ganhe espaço perante a sociedade, porque as pessoas veem que pode, que um atleta de fisiculturismo, não é aquele atleta chucro, aquele atleta é cuzão, aquele cara fechado. Não, o cara tem família, o cara tem objetivos, o cara tem sonho, o cara trabalha, o cara faz tudo o que uma pessoa normal faz, entendeu? A gente está mostrando um lado diferente, né? Exato. O atleta antes, o atleta se escondia muito. Se escondia. E é legal que a gente vê alguns atletas das antigas, hoje cuidando das redes sociais, sendo mais educados, voltando a estudar, deixando de ser chucro, né? Porque... É o novo mundo. Exato. Você tem que se adaptar. A gente tem o Sardinha, que na época dele, ele devia ser telefone discado, assim, ó. O primeiro campeonato do Sardinha, esse fote era preto e branco. E hoje em dia o Sardinha tem quase um milhão no canal do YouTube, tem milhões de seguidores no Insta, fala muito bem, é muito bem articulado. Então, a gente vê os atletas das antigas também se inspirando no nosso trabalho, né? Isso... Entendendo, não é? Exato. Nem só se inspirando, mas entendendo que a realidade hoje é outra. Então, a internet proporcionou isso para nós. Hoje é muito mais fácil a comunicação, né? Então, antes a gente tinha que comprar um DVDzinho para assistir revista. Hoje não. Hoje você foi campeão aqui. No mundo inteiro está sabendo. Já está sabendo, né? Tipo, a gente estava assistindo você na Europa ao vivo. Então, tipo, notícia rola muito rápido. A gente estava fazendo a coletiva de imprensa, a gente estava transmitindo, a matéria já estava explicando antes que a gente. Então, assim, é um mundo muito mais rápido, né? Muito mais. A informação vai muito mais rápido. Você, esse ano, se preparou para o Arnold e parou a preparação. Depois você se preparou para uma outra, uma segunda competição. Para o California State. Parou a preparação. E quando ninguém acreditava mais que você ia se preparar de novo, você veio numa preparação de sete semanas. Preparação bem apertada. Assim, passou por muita coisa, né? Você estava preso nos Estados Unidos. Veio para o Brasil cuidar da cá, né? Se encontrar, encontrar a sua família. Eu lembro que eu fui visitar você na sua casa. Falei assim, agora você está na sua casa, pode se preparar. Agora dá tempo. Como que foi tudo isso? Foi muito doido, né? Porque a gente foi para lá com um plano. Um plano, assim... Era o melhor plano que a gente já tinha feito na nossa vida, para a minha carreira. Porra, eu estava lá treinando com o Flex e ia fazer a preparação lá para vir competir aqui no Brasil e, tipo, conquistar a vaga aqui para ir para o Olimpia. E aí, quando a gente não conseguiu, né? Quando veio a pandemia, a gente teve que interromper a preparação. Foi chato, né? Mas, enfim, a gente continuou acreditando que ia ser algo rápido e que logo eu ia conseguir competir lá nos Estados Unidos. Por isso que a gente continuou lá por mais um período. Mas, quando a gente realmente viu que não ia ter campeonato e tal, a gente voltou para o Brasil. E, uma, porque a gente estava lá, não sabia o que ia acontecer, não sabia se ia ter campeonato, se não ia, estava tudo fechado. O dólar estava quase R$7,00 naquela época. Então, tipo, eu ganho em real. Eu gastar em dólar a R$7,00 é muito caro. E a Karen também teve um problema, né? Uma lesão na cervical e a gente estava lá atrás de um médico, atrás de estrutura. Eu não tenho convênio lá. Aqui eu tenho convênio médico. Então, eu sei que aqui eu tenho convênio médico. Aqui eu tenho a minha família, a família da cá, nossos amigos. Aqui eu sei que qualquer coisa que acontecesse, a gente estaria bem amparado. Tem conhecimento com o médico. Lá não. Então, a gente ficou um período assim de um mês e meio, dois lá. Um sufoco muito grande. Porque a gente estava tendo que ir no médico, no hospital, tipo, sem conhecer médico nenhum, sem saber de nada. Aí, vai em outro hospital, vai em outro hospital, enfim. Foi bem difícil. Eu fiquei sem treinar lá no último mês. Estava por conta disso mesmo. A gente não conseguiu voltar, porque não tinha passagem, né? Porque a gente ficou esperando um mês para voltar para cá. E aí, quando a gente voltou para cá, a gente ficou mais aliviado, porque tinha toda a estrutura aqui. E foi nesse momento que apareceu a oportunidade de ter a competição. E mesmo diante de todos esses problemas que a gente ainda estava no meio, né? Do tratamento da cá, ela me incentivou a competir, a fazer a preparação. E aí, em sete semanas, eu fiz a preparação, fui lá e conquistei a vaga. Então, tudo isso serve de aprendizado, né? É, aprendizado, porque faz a gente acreditar que mesmo diante de toda a situação, mesmo diante do pior, a gente ainda consegue extrair o máximo e algo bom, sabe? Então... É, se você conseguiu, no ano que a Cato sofreu uma lesão, no ano de pandemia, o ano que foi cancelado duas competições que você ia, você conseguiu uma classificação para o Olimpia. Então, eu vejo isso como um ano muito bom, muito bom. Há quantos anos a gente estava sem um atleta classificado para o Olimpia? Então, você já teve essa conquista. Aí veio o Europa Pro, você viu a classificação como uma vitória? Ou teve um gostinho, aquele título, você queria ter sido pelo título? Ah, querido, assim, desde o início, né? O meu plano de carreira é ir para o Olimpia como título. Porque eu acredito muito que eu tenha potencial para fazer isso acontecer, lógico. Desde o início, desde que eu me tornei, quando eu me tornei profissional com 23 anos, eu sabia que eu tinha um processo longo pela frente. E que eu ia ficar longos anos sem o título, né? Porque eu ia ter, ano após ano, ir batalhando para conquistar, evoluir o meu físico e, assim, ser competitivo com os caras. Porque os caras que são o top hoje do fisiculturismo, da Open, os caras todos têm acima de 30. Não tem nenhum que é abaixo de 30 e está lá figurando o top 5 do Olimpia. Não tem, porque é praticamente impossível você criar essa maturidade antes dos 30. Então, eu sabia que ali, quando eu me tornei profissional com 23 anos, eu estaria ali arriscando a todo momento, colocando o meu físico ao lado dos melhores, criando o meu nome dentro da liga profissional, porque você não chega na liga profissional, vai lá e já cria o seu nome. Não, é um step by step, como os caras falam lá fora. Passo a passo para você criar o seu nome, se colocar entre os profissionais, os árbitros te conhecerem. E foi esse o trabalho que eu fiz. Todos esses anos competindo, eu fui competir na frente do Steve, que é o árbitro central, competir na frente do Assange, que é uma das árbitros centrais, do Thunberg, do Terek, do Tyler, do Jim Manion. Então, todos os árbitros hoje me conhecem. Já me conhecem. O mundo já te conhece. O mundo já me conhece. Então, esses anos que eu não ganhei ainda no campeonato pró, eu já fiz todo um trabalho. Entendeu? Não é só, ah, foi lá e não conseguiu nada. Não, eu já estou criando a minha base. Para depois que eu conseguir uma vitória no profissional, já tenha a base pronta. Lado a lado com os caras, o que você acha que falta? Volume. Volume. Volume, maturidade, quanto mais volume. Hoje você se impressiona do lado dos caras, não mais? Não. Sua cabeça? Tipo assim, eu admiro todos os caras, por conta, porque eu sei que é um trabalho muito difícil de fazer, você entendeu? Então, eu sei que para chegar naquele volume que os caras têm, é muito tempo, sabe? Mas, tipo assim, eu estando do lado dos caras, eu me impressionava mais pela internet, por foto, por vídeo, estando ao lado, não me impressiona tanto. Então, eu sei que é algo que é alcançável, você entendeu? Eu sei que é algo que a gente está no caminho, que tem que trabalhar mais ainda para conquistar, mas dá, dá para chegar. Quem é o atleta que mais te impressionou de perto? Pode ser, em off, pode ser. Eu acho que o Roller Winkler. O que mais te impressionou? Eu encontrei na Colômbia e também fiquei suscita. É, o Roller Winkler foi o que mais me impressionou. O Big Rame também, tipo de largura, assim que eu vi o Big Rame só de... E o Winkler, você acha que ele é alto, ele é baixinho, muito largo? Eu vi o Big Rame de roupa, quando eu vi ele, assim, um puta armário, assim, primeira vez, em 2016, quando eu fui pela Las Vegas, puta armário, eu falei, caralho, esse cara é o maior que eu já vi. Aí, em seguida, eu vi o Roller Winkler de regatinho, pós-treino, eu falei, mano, olha isso, velho. Então, tipo, muito grande, assim, mas na época também era muito magrinho. Então, por isso que eu me impressionei, foi a primeira vez que eu vi os caras. Foi o seu primeiro contato. Não é que eu não me impressione hoje, mas é que eu já estou mais acostumado, já vi todos os caras, assim, entendeu? E você tem que se ver lá também. É, então, tipo assim, eu vejo os caras como um atleta que eu quero um dia ganhar, entendeu? Mas foi o Winkler que mais me impressionou. Na sua opinião, esse ano, top 3 da Olimpia? Top 3 da Olimpia? É, acredito que o top 3 está entre o Phil, o Brandon Curry, eu não sei se o Rádio Chopin vai ou não, mas o 8 o Rádio Chopin e o William Bonnock. Sim, e se o Flex fosse? Ah, ele estaria ali brigando. Você acha que ele poderia tirar o título do Phil? Eu acho que sim. Também acho? Eu acho que sim. Também acho, seria muito bom, né? É, seria. Porque o Phil é muito foda, o Phil é um dos físicos mais foda que eu já vi. Mas ele teve um problema que dificilmente vai corrigir 100%. E o Flex, ele tem o físico 100%, ele tem, não tem lesão nenhuma, tem a musculatura tão cheia quanto do Phil, e a gente só viu ele competindo hoje com 96 quilos. Exato. Agora está livre. Agora imagina com 10 quilos a mais, que é o que o Neil quer fazer com ele. 20 paus, 10 quilos a mais. E a gente viu um Rádio Chopin, e a gente vê um Bonnock que também são baixos, e fazendo estragos, né? Deixando muita gente pra trás. Então, com certeza o Flex ia incomodar bastante. Ia incomodar bastante. Sim, eu acho os dois super atletas, acho que os dois são muito profissionais. O Premium Carly também está surpreendente, mas... Ele evoluiu bastante. Muita gente até deixa ele de lado, né? Ele não está colocando ele no top 3, mas ele é autônomo. Não, ele é top 3, com certeza. É que assim, o nível de detalhamento do Phil e do Flex é muito super diferente, né? Talvez o Brando seja até maior do que o Phil, ou em algumas poses até maior do que o Flex, mas o nível de detalhamento, de corte, de detalhes, aqueles pequenos detalhes, sabe? As pequenas fibras do glúteo, o Phil tem, o Flex tem, e o Brando do Curve tem. Falta ainda. Falta ainda. Falta ainda. Para finalizar, a gente fez o anúncio que você não vai no Olimpia mais esse ano. Sua cabeça parece tranquila, eu achei da sua atitude muito madura, como eu disse na pergunta que eu fiz na entrevista, muitos atletas arriscariam a saúde para pisar no palco. quando você fala, vou cuidar da minha saúde para chegar melhor, para eu ter uma vida mais longa no esporte, você confia muito no seu trabalho, porque se você achasse que foi uma sorte, você estaria competindo. Então, você confia muito no seu trabalho. como foi pós-anúncio? Como que você recebeu isso? A galera tinha... Eu vi muito comentário positivo. Como que está a sua cabeça pós-anúncio? A minha cabeça está tranquila, porque eu sei que eu tomei a decisão certa. Principalmente pelo fato de toda a situação. Não tinha como eu forçar algo, eu não vou fazer isso nunca, minha saúde sempre vai vir em primeiro lugar, porque sem saúde eu não faço nada, porque adianta competir um ano e acabou, encerrou. Como a gente já teve exemplos de alguns atletas que forçaram a saúde, infelizmente veio a falecer, ou veio a ter que encerrar a carreira. Então, eu sempre fui muito consciente e sei muito bem o que eu devo fazer. Então, tem momentos que a gente tem que dar um passo para trás, em tudo na vida, para dar dois para frente depois. A gente tem que entender esses momentos, sabe, da melhor maneira possível, porque se você não entende esse momento, você fica com a cabeça ruim. Mas eu entendi, eu entendi que era necessário. E eu sei que eu vou chegar lá, eu sei, eu tenho tempo para fazer isso, tenho estrutura para fazer isso. Então, o que eu preciso realmente ter, é a inteligência de analisar as situações e tomar as decisões certas. A nossa carreira, a nossa vida. Uma pessoa, ela evolui, ela vai para frente de acordo com as decisões dela. A gente toma milhares de pequenas decisões durante todo o nosso dia, que faz a gente ter uma evolução. Entendeu? Então, eu vejo isso como positivo até, porque eu vou conseguir chegar no meu primeiro olímpia, depois com um físico melhor. Então, eu vou conseguir chegar realmente do jeito que eu queria, do jeito que eu tinha planejado, que é como eu estou lá. no ano onde eu vou fazer uma preparação lá com o Flex, de três meses seguidos, eu não vou ter, espero, né, a gente também não pode proibir o futuro, sem interromper a preparação, sabe, de dezesseis semanas, não sete semanas. Ou então, trinta dias, igual eu teria que fazer agora para o Olímpia, sem, né, com sentimento médio. Então, acredito que, é um passo que a gente deu para trás, para que ano que vem, a gente consiga dar dois ou dez para frente, sabe, apresentar um físico realmente, que chegue lá, eu quero chegar no meu primeiro olímpia, aí, tipo, as pessoas olharem e falarem, esse moleque vai ser o Mr. Olímpia, sabe, esse cara vai ser o Mr. Olímpia, porque as pessoas vêm acompanhando o meu trabalho anualmente, e quando eu chegar lá, pisar naquele palco, eu quero apresentar um físico, em que realmente as pessoas, lá fora também, olhem, né, e acreditem nisso. Já tem muitas pessoas que acreditam nisso, aqui no Brasil, depois que eu não sei, foi, assim, para mim, do que eu vi, é 100% positivo, as pessoas entenderam, e... Teve gente que falou que você ia tomar muito hate, né, eu vi de forma contrária, eu falei, meu, como que ele vai tomar hate, que isso classificou, aí ele está optando por cuidar da saúde, vai tomar hate, não tem porquê, exato, não tem porquê. Se a pessoa, sei lá, fala mal de uma situação dessa, é porque ela não acompanha o trabalho, porque ela não é um seguidor ali, que entende do que eu estou fazendo, sabe, entende o meu trabalho, entende o meu posicionamento, porque todas as pessoas que entendem um pouco do esporte, ou que está envolvido no meio, na hora que viu essa decisão, falou, a melhor coisa que você faz, tipo, o Flex, o Cris, você, todas as pessoas que estão no meio, sabem que foi a melhor decisão, porque a gente tem tempo para chegar lá, a gente tem tempo para fazer esse trabalho, para representar o Brasil no Mister Olimp, e não adianta querer colocar a carroça na frente do burro. Tem a hora certa. Tem a hora certa. Tem a hora certa. Então, é só ter a paciência, de esperar a hora certa chegar. Galera, é isso, queria agradecer a oportunidade de trocar ideia, apesar de você ser amigo, você, é difícil falar, com ele, né, difícil, é um cara muito requisitado, é muito, é muito difícil. Hoje você trouxe a gente para o castelo, ainda para o palestrante do burro mesmo. Um príncipe, um príncipe e um dragão aqui no castelo. Tem alguma coisa que você quer dar de recado para o pessoal, finalizar o vídeo? Ah, só agradecer a galera aí pelas mensagens, né, a gente soltou lá a coletiva ontem, e como eu disse, tudo que eu vi foi muito positivo, então, muito obrigado a todos aí, pelas mensagens positivas, por acreditarem no meu trabalho, por enxergarem, essa situação da mesma maneira que a gente está enxergando, como um lado positivo, como realmente algo necessário, e que em 2021 a gente vai fazer esse trabalho ainda melhor. Então é isso. Galera, deixe seu curtir, não esqueça de comentar, quanto mais vocês comentam, mais o nosso vídeo é em tech. Tamo junto, até a próxima. Valeu rapaziada, tamo junto. Sorrisão no final. Tchau. 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 Tchau.